A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, nós estamos estudando o livro Paulo Estevam, no capítulo 9, que é justamente o momento que Abigail se torna cristã, é essa história. E nesse capítulo, nós vimos no programa passado, que é o Saulo caindo em si, vendo, revendo as decisões dele, quando ele rompe com Abigail, e dentro das reflexões, ele percebe o quanto ele está sofrendo. E nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as causas das aflições, e nesse momento a gente vê um Saulo muito aflito. E essa aflição dele, é o resultado de uma decisão dele, pelo livre arbítrio dele, quando ele decide romper com Abigail, por conta dos interesses pessoais. Então, esse sofrimento dele, é justamente uma consequência de uma decisão. Isso é um grande ensinamento para todos nós, porque nós precisamos avaliar as nossas decisões, para a gente saber se a gente dá conta. Porque muitas das vezes nós vamos levando a nossa vida, dando rumo à nossa vida, vamos decidindo a nossa vida, mas sem fazer uma reflexão do peso que isso pode trazer no futuro. Às vezes no futuro muito próximo, e às vezes até mesmo no presente. E nós, muitas vezes, trazemos uma aflição muito grande para nós, quando nós não analisamos as consequências das nossas decisões. E esse é um grande ensinamento que a gente já inicia aqui, nesse momento. Então, o Saulo, ele vai na casa do Zacarias, visitar Abigail, e, num esforço muito grande, porque a saudade dela é muito grande, já se passaram oito meses que o Estevam foi apedrejado, e oito meses que ele terminou o relacionamento com ela. Mas, agora, realmente, ele está sentindo muita falta. E, nesse momento que ele chega na casa do Zacarias, ele percebe, e o Zacarias fala para ele que ela está muito enferma, mas que ela conheceu uma pessoa chamada Ananias, que falou muito sobre o carpinteiro de Nazaré, e que isso deu novos ares na vida dela. Então, nós estamos vendo aí o Saulo de frente a frente, novamente, com Jesus, através da vivência de Abigail com Ananias, que é essa descoberta desse Jesus. O primeiro contato que ela tem com Jesus é quando o Estevam está sendo apedrejado, que ela conversa um pouco com ele, e ele está numa tranquilidade muito grande, e ele fala sobre o Messias, que é Jesus. E, agora, ela está tendo a oportunidade de conhecer melhor quem é esse carpinteiro, quem é esse Jesus. Então, nesse momento do diálogo, no meu livro, a página 158, o Emmanuel vem falando justamente desse encontro dele com o Zacarias, e o Zacarias atualiza o Saulo sobre a doença da Abigail, e sobre esse encontro da Abigail com Ananias. E, na hora que o Zacarias fala para o Saulo que, ao despedir-se o Ananias, que ele já foi embora, mas, ao despedir-se, o pobre mendigo, o Ananias, deu para Abigail, como lembrança, alguns pergaminhos com os ensinamentos do famoso carpinteiro de Nazaré. E Saulo, nesse momento, muito contrariado, ele pergunta, do carpinteiro? E depois? O que aconteceu depois? E o Zacarias fala para ele, ela tornou-se dedicada a leitora do chamado Evangelho dos Galileus. Consideramos a conveniência de afastá-la de semelhante novidade espiritual, mas Ruth ponderou ser essa, agora, a sua única distração. Consideramos a conveniência de afastá-la de semelhante novidade espiritual, mas Ruth ponderou ser essa, agora, a sua única distração. Com efeito, desde que começou a falar do discutido Jesus Nazareno, observamos que Abigail se encheira de profundas consolações. E o fato é que não mais a vimos chorar, embora se lhe não apagasse do semblante abatido a dolorosa expressão de amargura e melancolia. Então, nós estamos vendo aqui a Abigail já encontrando nos Evangelhos, nas orientações de Jesus, a consolação, que é justamente essa consolação que deu ao Estevão aquele estado de tranquilidade, que deu ao Gamaliel a percepção dessa visão de consolo, de esperança espiritual. Então, todos que chegavam a ler o Evangelho, já com a intenção da pacificação, realmente encontrava esse consolo. No caso do Saulo, ele se tornava cada vez mais irritadíssimo, por quê? Porque o Saulo esperava um Messias de guerra, um Messias vaidoso, orgulhoso, que fosse realmente colocar a religião judaica num patamar diferente. E todos, embora o próprio Gamaliel, um rabino bastante experiente, mas um homem de bom senso, apaziguador, ele também encontra em Jesus, nas orientações de Jesus, esse sentido de tranquilidade, de consolo. E a doutrina espírita, quando nos traz essa esperança e consolação, fé no futuro, quando nos vem trazendo sobre a imortalidade da alma, sobre as causas das aflições, é justamente para nos dar essa tranquilidade. e tranquilamente podermos fazer as nossas escolhas. Então, Abigail, ela está sofrida, então isso é um grande ensinamento para todos nós. Se coloca no lugar da Abigail. Abigail assistiu o pai ser açoitado até a morte, e ela era muito próxima do pai dela. Ela foi expulsa da cidade para não morrer, ela foi expulsa da cidade, na condição de nunca mais voltar para Corinto. Ela viu o irmão amado ser açoitado e ser enviado para as galéias. Então, olha o sofrimento familiar que ela passou. Depois, ela tem o noivo Saulo, que ela vê o Saulo apedrejar o irmão querido. E depois, esse próprio Saulo desmanchou todo o compromisso emocional que tinha com ela. Então, em termos de desgosto, de decepção, qualquer tipo de frustração, nós estamos vendo que a Abigail passou. Em termos de família, em termos da sociedade, em termos da religião, em termos da própria afetividade, é tanto que isso adoeceu, mostrando que ela realmente estava sentida com todas aquelas aflições. mas, quando ela conseguiu ler e compreender os evangelhos, trouxe para ela essa consolação, que realmente tudo passa, as coisas não acontecem por acaso. Então, que cada um de nós se fortaleça na dor de ter uma visão para frente, uma visão de futuro, de progresso espiritual, de liberdade, da gente saber que nessas agonias, nessas frustrações que nós estamos vivendo, também nós podemos encontrar nisso um fortalecimento. Veja que ela não se rendeu às frustrações, mas sim, ela está se fortalecendo para a frente. Ou seja, ela está com uma visão muito superior a tudo que ela está vivendo. E o Emmanuel conta ainda aqui o restante desse diálogo de Zacarias com Saulo, e o Zacarias fala para ele que sua conversação, daí por diante, parece haver adquirido inspirações diferentes. A dor transformou-se-lhe em confortadora expressão de alegria íntima e fala a teu respeito com um amor cada vez mais puro, dá a impressão de haver descoberto nos misteriosos escaninhos da alma a energia de uma vida nova. Porque esse amor que ela sente pelo Saulo, que ela sente pelo irmão Estevão, que ela sente pelo pai, neste momento ela sabe que é um sentimento que agora ele vai ficar para a eternidade, que em algum momento, de agora em diante, eles vão se encontrar, porque ela já compreendeu a imortalidade da alma. E neste momento ela sabe que o relacionamento dela com o Saulo não é viável por conta da infantilidade emocional, afetiva, psicológica do Saulo. Porque o Saulo, ele tem uma visão totalmente diferente da visão dela. Ela sabe sobre isto, que foi justamente o que ela aprendeu do Estevão na hora do apedrejamento, quando Estevão falou, olha, eu não tenho, eu não vejo o Saulo como inimigo, eu vejo apenas como um irmão que ainda não tem essa visão espiritual que o Estevão tem. Então, embora ela ame profundamente o Estevão, ela também ama o Saulo, mas sabe que neste momento o Saulo não tem capacidade emocional para ele se manter em um relacionamento. Mas ela sabe que no futuro isso vai acontecer. Então, isso traz para ela o quê? Essa tranquilidade. E o Emmanuel continua falando que depois de um suspiro, Zacarias ainda continuava a falar. Contudo, a mudança não alterou a marcha da enfermidade que a devora devagarinho. Dia a dia, vêmo-la inclinar-se para o túmulo como flor que tomba do hastio ao sopro do vento forte. O Emmanuel disse que nesse momento Saulo experimentava indisfarçável angústia. Imagina agora que toda essa angústia do Saulo que ele está sentindo, que é o início da angústia de a ficha caiu, ele está caindo em si. Ele está vendo que por conta da frieza dele, ele perdeu um grande amor, ele perdeu uma grande parceira. Não só da Abigail mulher, mas como da própria Abigail espírito, que poderia ser para ele um grande esteio, mas ele preferiu as convicções pessoais dele, ele preferiu o modo de agir dele, abrindo mão de um grande amor. Então, nesse momento, começa para o Saulo as angústias que ele vai sentir doravante. E o Emmanuel diz que penosa emoção revolvia-lhe a alma caprichosa e sensível. Como definir-se? Esmagavam-lhe o espírito a amargurosas interrogações. Quem era, afinal, aquele Jesus que o topava em toda parte? O interesse de Abigail pelo Evangelho, perseguido, revelava a vitória do carpinteiro nazareno a contrastar os próprios sonhos da sua mocidade. Então, de repente, ele está percebendo que para onde ele se vira tem a figura de Jesus agindo em cima das pessoas que realmente têm ligação com ele. Porque toda a tranquilidade de Estevão, a serenidade de Estevão foi uma coisa altamente perturbadora para o Saulo. Isso mexeu profundamente. o próprio Gamaliel, que é um rabino altamente respeitado, o rabino que orientava, que orienta o Saulo dentro da própria religião. Então, o Gamaliel, estudando os Evangelhos, quando o Gamaliel mesmo fala para ele, chama ele a razão do bom senso e ainda fala olha, Saulo, até hoje ninguém nunca falou sobre o que Jesus fala, que é justamente sobre a caridade, sobre o perdão, sobre fazer para o outro aquilo que gostaria que fizesse para si próprio. Então, são falas que até então não eram faladas. E o Gamaliel, ele fez justamente essa reflexão no bom senso. E o Saulo, a cada instante, as pessoas que ele havia escolhido, que estavam no patamar da eleição dele, de pessoas importantes, ele está vendo uma a uma se envolvendo com Jesus. E aí, o Saulo, irritado, ele pergunta a Zacarias, Zacarias. Zacarias, por que não impediste semelhante contato? Esses velhos feiticeiros percorrem as estradas disseminando a confusão. Surpreende-me essa condescendência, por quanto nossa fidelidade à lei não admite, ou pelo menos nunca deverá admitir transigências. Então, nesse momento aqui, a gente está vendo ressurgindo esse Saulo autoritário, esse Saulo completamente ligado à matéria, porque quando ele fala sobre essa lei, a lei de Moisés, ele está vendo um lado totalmente material, porque dentro dessa lei tem um mandamento que é não matarás. E a coisa que ele tem feito e que ele vai fomentar mais ainda é justamente a matança aos cristãos. Então, ao mesmo tempo que ele está defendendo a lei de Moisés, ao mesmo tempo que ele está defendendo uma fidelidade religiosa, dentro desta lei estão os dez mandamentos, estão os dez mandamentos e um deles é não matarás. então veja como é conflituoso e como isso para cada um de nós tem que servir como um grande ensinamento, porque nós, de um modo geral, muitas vezes nós falamos sobre a paz, mas fazendo guerra. Muitas das vezes nós conversamos querendo apaziguar, mas nós colocamos mais lenha na fogueira do que qualquer outra coisa. Então, esses conflitos entre falar que quer alguma coisa e realmente agir naquilo, porque ele está falando sobre defender a fidelidade de uma lei quando essa defesa está justamente contra ao que ele defende. Parece uma coisa maluca, mas isso é o que nós fazemos a cada instante. E esse é um grande ensinamento para nós quando nós defendermos alguma ideia, defendermos algum sentimento, defendermos alguma situação, a gente saber por que quer defender e se essa defesa não é apenas um escudo para a gente colocar na prática toda a nossa agressividade. Porque é isso que o Saulo vem o tempo inteiro fazendo isso. Em nome de uma paz religiosa, ele fomenta a guerra a cada instante. então Emmanuel continua dizendo que o Zacarias recebeu a recriminação com serenidade e falou Saulo antes de tudo importa considerar que pedi em vão o socorro da tua presença para orientar-me. Então lembra que o Zacarias mandou chamar ele oito meses atrás mas ele estava tão envolvido na sua empreitada naquele ódio naquela vingança e tão decidido a romper os laços de afeto com Abigail que ele não deu a menor bola para isso e que agora o Zacarias está falando para ele olha quando tudo é que precisava de você você não veio e agora ele está chegando justamente querendo colocar uma ordem quando ele foi chamado a ajudar ele não compareceu e o Zacarias continua falando e além do mais quem teria coragem de sonegar o remédio ao doente amado desde que ele via a resignação santificada fiz o propósito de não me referir aos seus novos pontos de vista em matéria de crença religiosa então o Zacarias embora seja um homem simples um homem do campo mas ele tem bom senso mostrando para a gente que não é o conhecimento apenas que nos coloca em algum patamar mas sim a consciência que nós temos daquilo que nós conhecemos mesmo porque uma das perguntas que Allan Kardec faz no livro dos espíritos é sobre essas leis onde é que estão escritas essas leis a lei de Deus ela só está disponível para quem tem o conhecimento religioso e os espíritos respondem justamente que as leis estão na nossa consciência então embora Zacarias não dominasse não soubesse sobre as leis da religião as leis de Deus tão pelo Saulo que era um doutor da lei mas ele buscando na sua consciência o bom senso ele atua nas leis de Deus e esse é um ensinamento porque muitas as vezes nós buscamos esse conhecimento religioso muitas as vezes fazemos guerras discussões discórdias por conta de conhecimento religioso mas nunca nos conscientizamos realmente do que que é a lei divina então nós precisamos fazer essa meditação do que que a gente realmente sabe e como é que a gente aplica esse saber e mesmo as pessoas que têm a fé cega que convivem conosco nós precisamos saber se cada um de nós tem a consciência de avaliar que cada um está num patamar diferenciado ou se nós somos o Saulo que queremos impor a conversão de alguém então essa maturidade de Zacarias embora sendo um homem muito simples um homem do campo fica aqui esse grande ensinamento né porque ele vê que Abigail está doente mas ele vê que através daqueles escritos que o Ananias dá pra ela que é a boa nova que são os ensinamentos de Jesus é que deixa ela realmente mais tranquila e que se faz um bem pra ela se torna ela uma pessoa melhor então com certeza aquilo é importante e do fundo né todas as religiões elas são importantes desde o momento que ela torna alguém melhor e nunca torna que a gente não se torne nunca fanáticos querendo que todos sigam realmente a nossa cartilha então o Emmanuel diz que nesse momento como Saulo estivesse engolfado em profundas cismas sem saber o que responder o Zacarias arrematou vem comigo verás com os próprios olhos Saulo seguiu-lhe os passos cambaleando as ideias baralhavam-se no cérebro dolorido aquelas notícias inesperadas envenenaram-lhe o coração então o Saulo aqui começa um grande sofrimento um grande remorso e essas aflições que ele vai iniciar agora essas aflições são causadas por ele são causadas pela precipitação dele então fica para nós no estudo de hoje esse grande ensinamento que sempre que a gente for decidir alguma coisa que a gente avalie com calma essa decisão que a gente faça uma projeção de futuro que a gente veja realmente o significado de uma decisão para que quando mais na frente a ficha cair esse sofrimento essa aflição que muitas as vezes não temos necessidade de passar mas nós impomos a nós mesmo por falta de avaliar o que é realmente bom para cada um de nós você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima Bomberinice Lima Bomberinice Lima Bomberinice Lima